Fique atento e observe tudo a sua volta. Desligue o celular, evite ficar conversando durante as mãos. Foque em entender como os jogadores estão jogando. Mesmo que você não esteja envolvido na mão, as mãos que os jogadores jogam, enfim, os showdowns que eles dão, as cartas que eles apresentam, tem informações fundamentais que você pode aproveitar posteriormente. Então o ideal é que você fique sempre ligado no que está rolando na sua mente. Tchau!